E aí, de boas? Nesse vídeo que a gente vai fazer é criar a nossa variação da cor ali, bem suave, bem tranquilo, beleza? Tem um... um não, são dois, dois logos, logos, é. Dois logos, beleza? Tem dois logos ali, o da Gat Ninjas e o da Collab Code, que a gente tem que mudar ali o nosso rolê, né? Deixar vermelhinho, então bora fazer isso, bora lá, cola mais. Então os dois logos, caso você não se lembre, esse aqui, deixa eu pegar pra te mostrar, tá vendo? É esse daqui, chavoso. Então eu vou pegar essa cor, qual que é essa cor? É a first, né? Então vamos chamar aí de traço first, a variação, e é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Cadê? Vamos pegar aqui no da Collab Code, então traço first, e o outro é o da... qual que é? É o da Gat Ninjas. Aqui, ó, traço first, bem de boa. Agora no Node Card aqui, a gente cria essa variação, ó. Ponto, opa, aí eu acho que a cor é no próprio Node Card, não é na imagem, ou é na imagem, deixa eu ver. É no logo, é no logo, é no logo também, ó. Então, ó, ponto Node, ó, tá aqui o Background Color, tá vendo? Aí a gente vem, aplica, traço card, aí ponto, traço, em vez de clean, né, a gente vai adicionar, que rolê? Ah, a cor first, ponto, logo. Abre o bigode, a bigode, e a gente adiciona aqui o nosso Background, traço color, dois pontos, lasanha, F2, 5A, 7, 0, ponto e vírgula. Aí, a cor funcionou legal. Salvou, bota no navegador e vamos dar um bizu, ó lá. Já terminamos, ó, as variações aqui, ó, dos Node Cards já estão prontas, a gente tem o clean, e a gente tem essa variação. Então, poderíamos combinar, caso a gente quisesse aqui, ó, sem problema nenhum, ó. Poderia falar que esse é first e é clean também, ó. Isso é possível, tá vendo? Mas fica feio, né, pro logo aqui da GetNinja se precisar do espacinho. Então, eu vou tirar aqui o nosso clean, mas funciona. Pronto, tudo resolvido, maravilhoso aí. E é isso, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí, brigadão, e bora pro próximo. Partiu! Partiu! Partiu!